Todo mundo sabe que é que sou eu e que você Essa vida é um jogo e cada um é um jogo que tem Quem é que não gosta de alguém, quem é que não gosta de ninguém Quem é que não gosta de alguém, quem é que não gosta de ninguém Pra você censurar, tem que censurar Preferiu viver com ela, de escada e de escada Quem é que não gosta de alguém, quem é que não gosta de ninguém Todo homem, um dia, tem alguém no coração Pra fazer isso